Uma professora foi agredida por um aluno de 15 anos dentro de uma escola no município de Indaial, em Santa Catarina. Márcia Fridi, de 52 anos, divulgou as fotos da agressão por uma rede social. A gente está vendo aí, inclusive. Segundo a professora, o adolescente a agrediu depois de ser expulso de sala por mau comportamento. A professora prestou queixa, fez exame de corpo de delito e, através de uma gravação, ela contou como tudo aconteceu. O aluno estava com o livro sobre as pernas, não sobre a mesa. Aí eu pedi para ele, com delicadeza, inclusive usei as palavras, por favor e por gentileza. Eu disse para ele, por gentileza, coloque seu livro sobre a mesa. Aí ele me respondeu, eu coloco o livro onde alguém quiser. Eu disse, não, as coisas não são assim. Aí ele disse, vai se... Eu disse, não, assim também não. Vai da sala, vai para a direção. No caminho que ele estava saindo, ele se levantou para ir até a direção. O livro que ele tinha na mão, ele jogou na minha cabeça. Mas não me fez nada, não me inseriu. Aí eu fui para a direção, estava lá a diretora e a secretária. Eu estava calma, não sei, até estava calma. Eu contei o que tinha acontecido, né? Aí ele disse assim, mentira. Eu disse, como mentira? Porque eu ia dizer para ele que toda turma tinha visto, mas não deu tempo. Não deu tempo de reagir, não deu tempo de nada. Eu lembro de tapas e lembro de ter caído contra a parede, porque foi violento o soco que ele me deu. Eu cortou o superfílio, estou com o olho completamente inchado, está inchado agora, está saindo o curso. Foi uma violência descabida. A Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina esclarece que a professora agredida é funcionária do governo do Estado, mas que o caso de agressão ocorrido aconteceu na educação de jovens e adultos que pertence à Secretaria Municipal de Educação, onde ela também dá aulas.